Olá! Está começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é mais um pontinho que eu trouxe para mostrar. Esse pontinho consiste em seis carreiras de repetições, sendo que o lado avesso vai ser sempre acompanhando os pontos. Acompanhar os pontos é seguir o que está pedindo na agulha. Esse pontinho pede uma quantidade que seja múltiplos de cinco, mais dois pontinhos de bordas. Então, a minha amostra tem vinte e dois pontos, porque eu vou fazer quatro repetições. Quatro vezes cinco, vinte, mais dois, vinte e dois. Estou com uma agulha número cinco e um fio compatível. Essa minha primeira carreira vai ser assim. Pontinho de borda, só passando para a agulha, sem fazer, mas você pode fazer do jeito que você quiser. E meia, e se não quiser trabalhar com pontos de bordas também, ok. A minha sequência de repetições vai ser assim. Três meias e dois tricôs. Um, dois, três. Um, dois tricôs. É isso aqui que eu vou repetir até o finalzinho da carreira no último pontinho de bordas. Sempre assim, três meias e dois tricôs. Cheguei aqui no finalzinho da primeira carreira, fiz três pontos em meia e dois tricôs. O último eu vou fazer em tricô, é o pontinho de borda. Vou virar o trabalho e essa segunda carreira, como eu disse, é acompanhando os pontos. Então, o que está pedindo pra mim aqui, é começar com o ponto meia. Faço o primeiro pontinho de borda e vou fazer dois pontos em meia. E três pontos em tricô. E é isso aqui que eu vou repetir por toda a carreira. A terceira carreira vai ser igualzinha à primeira. Pontinho de borda. Eu vou fazer três pontos em meia e dois tricôs. Um, dois, três, um, dois. E é isso aqui que eu vou repetir por toda a carreira. A quarta carreira vai ser igualzinha à segunda. Pontinho de borda. Vou fazer dois pontos em meia e três pontos em tricô. Um, dois. Um, dois, três. E é isso aqui que eu vou repetir até o final da carreira. Dois pontos em meia e três pontos em tricô. Terminei a quarta carreira. E dessa forma eu vou percebendo aqui que eu sempre fui acompanhando os pontos. Agora, a quinta carreira é trabalhada. E ela vai ser trabalhada da seguinte forma. Vou fazer o pontinho de borda só passando para a agulha. E agora, a sequência de repetições, né, abrindo o asterisco, vai ser assim. Uma laçada, um mate duplo, uma laçada e dois pontos em tricô. Mate duplo, pra quem não sabe, é uma diminuição. Por isso, as laçadas, para poder repor e a quantidade de pontos permanecer na agulha. Com o pontinho de borda, vou fazer uma laçada. E um mate duplo. Um mate duplo é um ponto sem fazer. E dois pontos juntos. Esse mate duplo pode ser feito em tricô, assim, com o fio na frente. Eu passei o ponto aqui sem fazer. E vou fazer dois pontos juntos em tricô. E agora, aqui eu fiz uma diminuição. Agora, eu vou passar esse ponto sem fazer por cima. Por isso, o mate duplo. Eu fiz aqui duas diminuições. Então, isso aqui também pode ser feito em ponto meia. Eu vou fazer em tricô aqui, pra poder combinar com os dois pontos em tricô que eu vou fazer aqui no final da sequência. Eu fiz o mate duplo, vou fazer mais uma laçada. E vou fazer dois pontos em tricô. É isso aqui que eu vou repetir até o final da carreira. Então, eu vou começar de novo. Vou fazer mais uma vez aqui. Uma laçada. Eu começo com uma laçada. E o mate duplo. Que é um ponto sem fazer. Dois pontos juntos em tricô. Pego o ponto sem fazer. E passo por cima. Dos dois pontos juntos. Agora, eu faço outra laçada. E dois pontos em tricô. O mate aqui foi duplo. Foram duas diminuições. Então, eu tenho uma laçada antes do mate duplo. E uma laçada depois do mate duplo. Terminei essa segunda repetição. Vou fazer de novo. Laçada. Um mate duplo. Que é um ponto sem fazer. Dois pontos juntos. Passa o ponto sem fazer por cima dos dois pontos juntos. Uma laçada e dois pontos em tricô. A última repetição. Laçada. Um mate duplo. Que é um ponto sem fazer. Dois pontos juntos em tricô. Passo pontos sem fazer por cima dos pontos juntos. Faço uma laçada. E termino com dois pontos em tricô. O último pontinho de borda. Eu também faço em tricô. Vou virar o trabalho. E a sexta e última carreira do ponto. Eu vou fazer acompanhando. Eu vou seguir aqui o que está pedindo. Pontinho de borda sem fazer. E aqui eu vou fazer. Dois pontos em meia. Um. Dois pontos em meia. E três pontos em tricô. A laçada eu pego por aqui mesmo. Faço um. Dois. Três. Um. Dois pontos em meia. Um. Dois. Três pontos em tricô. É isso aqui que eu vou fazer. Até aqui o finalzinho da carreira. Eu terminei aqui a sexta carreira. Vou virar o trabalho. E agora eu vou voltar lá na primeirinha carreira. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui. Pra gente ver melhor o resultado do ponto. Eu cheguei aqui na quinta carreira de novo. E vou mostrar o mate duplo em meia. Esse mate duplo aqui eu fiz em tricô. Agora eu vou fazer em ponto meia. Vou fazer o pontinho de borda. Só passando para a agulha. E vou fazer uma laçada. A minha laçada pra tricô eu faço assim. Pra fazer em meia eu faço assim. Porque o meu ponto meia é torcido. E eu pego por trás. Então a minha laçada eu faço assim. Então eu fiz a laçada. E vou pegar um ponto sem fazer. Com o fio atrás da agulha. Um ponto sem fazer. E faço dois pontos juntos em meia. E pego o pontinho sem fazer. E passo por cima. Faço uma laçada. E faço um tricô. E dois tricôs. Aqui eu fiz o mate duplo em tricô. Porque aqui eu faço um tipo de laçada. E aqui eu faço outro tipo de laçada. Então eu fiz pra não confundir. Mas. Vou deixar aqui os dois efeitos. Pra que você possa ver. O que melhor se encaixa no seu trabalho. E no seu gosto. Mais uma vez. Eu vou fazer. Uma laçada. Um ponto em meia sem fazer. Porque eu confio atrás. E faço dois pontos juntos em meia. Pego o ponto sem fazer. E passo por cima. Faço uma laçada. E faço dois pontos em tricô. Mais uma vez. Eu faço uma laçada. Com o fio atrás. Pego um ponto sem fazer. E faço dois pontos em meia. Pego o ponto sem fazer. E passo por cima do meia. Faço uma laçada. E. Dois pontos em tricô. Mais uma vez. Uma laçada. E com o fio atrás. Eu pego um ponto sem fazer. Dois juntos. Em meia. E passo por cima. Uma laçada. E. Dois pontos em tricô. E o pontinho ficou assim. Nesse. Primeiro mate duplo aqui. Foi feito em tricô. Então, o gominho ficou ressaltado. Esses outros dois. Eu fiz. Mate duplo. Em meia. E já ficou. Mais alinhadinho aqui. Ficou mais comportadinho. Mas. Qualquer. Um. É chamado. De mate duplo. Esse aqui. É o lado direito. Do trabalho. E esse. É o lado. Avesso. Se você gostou. Por favor. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. E compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu. Por favor. Eu peço. Se inscreve. E ativa o sininho. De notificações. Para não perder. Nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada. Por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.